Voltamos a apresentar Bandeirada Terceiro bloco do Bandeirada começando, não vou nem perder tempo Porque eu vou pedir pro mano da produção trocar a vinheta Porque eu quero mandar abraços, sim, vai ser abraço de esquilo Eu sei que todo mundo gosta, todo mundo me acha fofinho Eu mais ainda por causa dessa pança aqui Então vou mandar abraço pra todas as meninas do Girls Like Racing É lógico Dado que foi você que falou que tem pança Eu não falei nada disso Exatamente, eu que falei Tenho pança e todo mundo gosta de gordinho porque não tem onde apertar Abraço pras meninas do Girls Like Racing Abraço pra Priscila Sestari O meu humano postou durante o tempo real Ou será que eu vou mandar um abraço pro Fred Sabino, pra Alessandra Alves Pro Rodrigo Martari, pro Reginaldo Leme, eles vão curtir O Fred curtiu, a Alessandra curtiu, o Martar curtiu Só o Reginaldo Leme que não Então não vai ter abraço pra ele Vai ser abraço só pro Fred Sabino, pra Alessandra Alves e pro Rodrigo Martari Abraço holandês pro Charles Jorvin Que tem um podcast sensacional Sobre Fórmula 1 Que é um exímio fotógrafo Que corre nos eSports Brilhante Abraço pra Michelle Bragantini Abraço pra Bia Rosenburg Abraço pra Camila Barros Camila Barros, a torcedora número 1 De Lando Norris Desesperada nas redes sociais É a melhor coisa Pessoal, quando chegar a corrida de Portimão Sigam ela Cacá Barros No Twitter Divirtam-se É uma postagem melhor que a outra Eric Ah cara E também pra Ainda tem que me acostumar Ela não é mais a bruxa do 52 Agora é a bruxa do 460 Mas ainda é a bruxinha E só isso mesmo Já falou um abraço que eu queria dar também Já falou tudo Não dá pra o que E vai chegar o que Abraço pro meu menino favorito Abraço pro Carlos Fonseca Carlos Fonseca Espero que o Carnaval Show Não esteja envolvido Naquela vacina falsificada Que tão vendendo em Niterói Não soube dessa? Essa semana? Sei lá Vacina Vacina contra a Covid Falsificada em Niterói Que legal, hein? Por isso que o Marcio Smeiren fala Que tudo na vida tem o lado bom Lá do Niterói Carlos, tua vez Ah, é Como o Eric disse também O meu dono tem Meu dono já me deixou anotar Fala dos meninos favoritos Senão ele vai dormir junto Com o Massacote Vai pôr eu pra dormir Com o Massacote Que tá latindo atrás de mim Daí não vai ter Bandeirada Dos skills No ano que vem Danilo Porva também Que forte abraço Mas o Tyler tá contente Ontem, né? Fluminense venceu O Lakers venceu Né? E você Que nos ouve Seja voltando de feriado Seja no trânsito lotado Seja na Balsa Santos Guarujá Seja na John Boyd Um loto na Ianguera Voltando pra casa A todos que nos ouvem Muito obrigado E um forte abraço Olha, o meu mano Acabou de mandar uma mensagem Via WhatsApp Pedindo pra que a gente Não fale de futebol Nesse programa Por enquanto Não, fica em paz Fica em paz Não se preocupa não Vamos falar de coisas Mais deletizadas Futebol é Deixa pra lá Eu aviso Avisa seu dono Que eu vou respeitar ele Ano que vem Ano que vem Pelo andar da carruagem A gente vai ter que visitar Barueri Florianópolis Não, Barueri Não vai Porque tá caindo Pra Série C É verdade Florianópolis Talvez role Será que vai pra Belém Do Pará? Por que não? Pode ser Não indo pra Campinas Grande Tá ótimo Não, e se vobear Não vem nem pra Campinas, né Porque um tá na parte alta Da tabela E o outro tá namorando Com o Cruzeiro É, o outro tá namorando Meu Deus do céu Depois dessa Só mesmo A volta Do Isso é porque as pessoas Falaram que não Que não era pra falar De futebol, né Depois dessa Só mesmo A volta Do Sexta Marcha O resumo do esporte A motor Em Sexta Marcha Começando com isso A Dertec Teve prova dos GTs Em Charlotte E a vitória Ficou com Antônio Garcia E Jordan Taylor Com o segundo E terceiro lugares Para BMW João Edwards E Jesse Crone Em segundo Conor de Felipe Bruno Spangley Em terceiro Na GTD O vencedor Foi o Bill Oberlin E Rob Foley Terminado em quarto No geral Classificação do campeonato Antônio Garcia E Jordan Taylor 261 pontos Oliver Gavin Tommy Milner 237 pontos Conor de Felipe Bruno Spangler 234 pontos Na GTD Deitona Mário Van Barker E Matt McMurray 202 pontos Aaron Tellitz Tem 196 pontos A se registrar Péssima prova Que a Porsche Fez na sua volta A categoria Porque não tinha corrido A etapa passada Em Mid-Ohio Por causa dos problemas Com Covid-19 Teve que ficar retida Na Europa Depois que todo mundo Disputou alemã Próxima prova Semana O Mariano O Mariano Werner Venceu Venceu Seguido Do Christian Ledesma E Agostin Canapino Classificação do seu prato Valetinha Guir 202 pontos E meio Julia Seguido De Juan Juliana Aqui Juliana Juan Cruz Benvenuti Com 191 pontos E meio E Juliana Agora sim Juliana Santero Com 178 pontos E meio Próxima etapa No dia 8 De novembro Onde não passo A menor Ideia Não temos ainda A definição Mantendo ainda O turismo Agora com o GTWC Europa Em Barcelona Final do sprint Porque nós tivemos Pilotos campeões Eu vou falar rapidinho Porque nós tivemos Três corridas Em Barcelona Para decidir o título Primeira prova Já com o Motoé E Albert Costa Venceram Ricardo Feller E Mikael Grenier Foram os segundos colocados E vencedores da Silva Timur Boguslavitz Timur Boguslavitz E Rafael Martiello Terceiro colocados Na Pro-AM Venceram Luiz Maccheus E André Bertolini Na corrida 2 Nicolas Scholl E Frederic 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 Como é bom Ver esse piloto Vencendo corrida Porque ele corre muito Charles Witz E Dries Antoine Em segundo Timur Boguslavitz E Rafael Martiello Foram terceiros colocados Na Silva Do sexto colocado Foram os vencedores Jimpla E Benjamin Hitz E na Pro-AM Chris Frogat E Eduard Tiver Décimo terceiro no geral Na terceira prova Vitória de Timur Boguslavitz E Rafael Martiello Charles Witz E Dries Antoine Segundo colocado Ricardo Feller E Mikael Grenier Terceiro Classificação Só da sprint Os campeões da sprint Os campeões da sprint Charles Witz E Dries Antoine Chegaram aos 89 pontos São os campeões Da parte sprint Do GT World Challenge Na Silva Simon Gatier E Steven Paletti Com 68 pontos e meio Na Pro-AM Chris Frogat E Eduard Tiver Com 131 pontos Na classificação geral Timur Boguslavitz É o líder do campeonato O Felipe Fraga Tá em décimo Com 48 pontos e meio Próxima prova Só As 24 horas Spa E as 24 e 25 De outubro Ao que consta Corrigiram O bug Apenas pra não dar bug Na cabeça das pessoas E a prova Vai ter 24 horas Na verdade Pelo que consta Diga o Eric Na verdade É por ser o seguinte É Porque eles Tiveram que botar Voltar pra 24 horas Porque Os carros Não iam aguentar 25 horas Porque ele é besouro Besouro aguentar 25 horas Carro normal Exatamente Concordo contigo Só os besourinhos Não iam pra aguentar 25 horas Vamos girar de novo A chave pessoal Hora Do Mundial de motocross Motociclismo Carlos Torvez Sim Já na MXGP Etapa Entruja na dor Na Espanha Peraí 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 Carlos Não Carlos O meu mano Acabou de mandar Mensagem Dizendo que a gente Tem que incorporar Um pouco Mas você não vai entender Porcaria nenhuma Né Incorporar Pra mim não era Quando você jogava Aqui no Orpato No 27 Que você puxava Lá o O Sim Sim Eu concordo Mas aí ele falou Pra gente fazer Cosplay de Olívia e Newton John Eu não entendi A resposta Exato Eu também não entendi A referência Ele mandou aqui Dizendo que ele tem Que falar Que foi a etapa De Xanadu Meu Deus Olha os resultados Carlos Que fase Outra Olha o dono Para o dono Tomar um aperol Lá Ver A noite É boa Aí Peraí A gente fechou a porta O mundo O mundo O mundo é nosso Aqui Olha só Gente Olha só Eu sei Que a pessoa Que eu vou mencionar Agora Ela não vai ouvir Esse programa Ela não vai ouvir Esse programa Mas eu queria Deixar a mensagem Deixar a mensagem Mas eu queria Deixar a mensagem De jeito nenhum Literalmente Ela não vai ouvir Ai meu Deus Digamos Porque a coisa É tensa Aqui na MXGP Cara O Hurlings Não volta em 2020 não Vai ficar quieto No canto Lá Lembra Lembra Que eu falei Lá da MotoGP Falou Talvez o Mark Max Voltar A KTM Pressionou Para ele voltar E o pé Piorou O pé Piorou demais Aí Falou Não Sem condições Volta só Ano que vem Enquanto isso A luta Tá da hora Sem o Sem o Hurlings Vê só Jorge Prado Vencendo a primeira corrida Romal Febre em segundo E Tingeiser em terceiro Jorge Prado Repetindo a dose Vencendo a prova 2 Tingeiser em segundo E o Febre em terceiro Trocaram de lado ali E a classificação Tingeiser com 441 Cairoli Que não mandou muito bem Nessa etapa Passaram seus 417 E o Silvio Ali mais ou menos Perto Com 396 O Ned também Tá aqui no campeonato Porque a etapa É o GP de Flanders Não tá né Ned Chega aí Etapa dos Flanders No dia 18 de outubro Exatamente Vão ser mais 3 Provas Em uma pista só Que é Enlomeu Pra gente Encerrar Vinheta do Endurance De novo Endurance Acompanhado do sinalzinho de título Né Eric A Europa Panama City Não é isso? É A Europa Panama City Teve a vitória Vitória de Felipe Albuquerque E Felipe Hanson Vencendo a corrida E fechando os campeonatos E fechando os campeonatos David Perel E Nicolas Cadeia na 22ª posição No geral Vencendo na Na categoria De classificação Como eu falei Felipe Albuquerque E Felipe Hanson Fechando o título Com 94 pontos Seguindo por Will Owen Alex Bano E o índice Com 57 Alexandre Conor James Allen E Thomas Lohan E Julian Canal Peraí gente São dois trios Ah Peraí Alexandre Conor James Allen E Thomas Lohan É um trio Isso Julian Canal Nicolás Nicolás Jamim E Will Seves É outro trio Isso Ambos com Trilho e sete cor Isso Ah Beleza então Obrigado Porque a produção Adoro que você me explica Muito bem As coisas Na P3 Joventus Edelton Gamble E Wayne Bould Lideram com 68 pontos Na GTE Do Broniszewski E o Perel Com 81 pontos Lideram A próxima etapa E derradeira Em Portimão No dia 1º de novembro É primeiro ano Não né Não Ah tá Vai ser depois E assim a gente fecha Nossa sexta marcha Teve mais categorias Mas você vê os resultados Lá Na postagem Oficial que a gente fez Nas nossas redes sociais Se quiseres Oi Se quiseres Se não quiser Vai ver também Do mesmo jeito Porque agora Chegou a hora Do Personagens da História Os grandes nomes do esporte A motor Agora No quadro Personagens da História Personagens da História Personagens da História Se trata de mais um Indo pra fila do INSS Carlos Se bem que a fila do INSS Dele Até que foi Não foi nada mal Não Terminou No último fim de semana A categoria da Moto E A gente vai falar De Alex de Angelis Nascido em 26 de fevereiro de 84 É um dos poucos pilotos Do San Marino Na categoria Não o único Que eu lembro Que eu lembro Que eu lembro E é o único na história Não Pera aí É Você tá falando O piloto É o San Marino Isso Que teve sucesso Que ganhou corrida Ah Vamos lá O Iriquipede Me dá 3 Meu Deus O Iriquipede Me dá 3 Tem o Alex Fabra Que disputou Duas corridas Na Moto 3 Pela Marindra E tem o Manuel Podiali Manuel Podiali Sim Ele também Manuel Podiali Que foi bicampeão Da 125 Foi campeão Da 125 Pela Adilera E pra 250 Pela trilha E nunca saiu disso Coitado Sim E olha É assim Foi uma 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 Promessa Que acabou Não vingando Foi bem Na Moto 3 Na Moto 2 Subiu pra Moto GP Na Moto GP Coitado A Moto GP Não mandou Muito bem Não Também Conseguiu Um podio Conseguiu Mas meu Não foi Tudo isso Que esperavam dele Cara Já na Moto 3 Na Moto 2 Ele mandou Muito bem Em 2007 Ele terminou Em terceiro No campeonato Fechando Com 235 Ele foi Vista A 125 Ele foi Em B 2006 2007 Exatamente Sim Sim Mas aí Chegou lá pra cima Não deu certo Dois terceiros lugares Até que ele foi bem Dois terceiros lugares É Ele é do Superbike Também Onde ele conseguiu Um pódio Mas teve Um piloto Aqui É Poderia ter Seus 36 anos Resolveu Tipo Não dá mais Pra mim Vou Vou parar Nessa Vou pra casa Vou fazer Um bom vinho Vou acompanhar As corridas Que tem No autódromo E no Ferrari Que é do lado de casa Quem sabe Narrar uma ou outra Prova Na MotoGP Pela Pela Rai E vou curtir A vida Gente Última vitória Dele foi em 2012 Gente Do céu Pois é Pra você ver Amiguinho Pra você ver E não era Malti Ele sempre Tava ali Parece Parece o Gabriel Rodrigo Tá sempre ali Mas nunca consegue Não consegue Porque é mais 10 Ele vai falar Uma piada Que o Adi Toledo Fala Mas não vou Falar não Só pra dizer Que a última Vitória dele Foi em Sepang 2012 E cara Ele correu Pela Glicine Cara Sim Ele foi piloto Da Glicine Aliás Motassa Aquela moto Clássica Da Glicine Com a marca Da San Carlo Sim Aí não deu certo Voltou pra moto Dovois Aí voltou pra moto GP de novo Mas aí acabou Andando muito bem Porém É um dos pilotos Que fazem parte Da história Se não um dos melhores Pilotos Superbike E na moto E na moto Cara Eu creo que na moto Ele Teve o que Um podio Também Só Na moto Ele conseguiu Não Nem isso Ele só conseguiu Poli Na Na moto Tá bom Eu só vou procurar Qual foi a equipe Que ele correu Porque aqui aparece Só Só aparece Enérgica 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 Que são as marcas Das motos Mas ele foi piloto Da Prama Marca das motos Isso Ele foi piloto Da Prama O melhor resultado Dele foi Foi três vezes Quarto Uma na Áustria Uma na segunda Etapa de Valência No passado E uma Esse ano Na segunda Prova de Jerez Isso Que é o GP Dandaluzia Uhum Fechou o ano Com 35 pontos E mais uma página Bacana Honesta Do 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 Da motovelocidade Que se fecha Que é bacana isso É bacana Quando a página É honesta Não é Tipo um Troy Bayless Da vida Só que Aí que tá Sabe o O que ele se envolveu Também Quando ele retornou Da moto Para a moto Três Ele é um dos Que tava No meio Do acidente Do Shoya Tomizawa Uhum Sim Ele passou Por cima Do Tomizawa Não teve culpa Nenhuma Coitado Mas Não Não tem culpa Mas Cara É aquela coisa Você carrega Você carrega Ele ficou Ele ficou umas três semanas Com aquilo na cabeça Sim Complicado Realmente Mas Felizmente É mais um Que Fez uma Uma bonita História É mais um Que 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 deixou Seu nome Deixou sua marca Principalmente Num paizinho Tão pequenininho Né Como O Eric Falou Só três pilotos De San Marino Sendo ele O que teve Mais Notoriedade E agora Vai curtir Agora Pra continuar Tipo Só pra terminar Sabe quem Substituiu ele Quando ele retornou Pra MotoGP Hum O vencedor O vencedor Do último fim De semana Danilo Petrute É mesmo Ele era Piloto Da 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 Dois Dois pedaços Da história Que o De Angelis Tem na MotoGP Um meio triste E o outro Até certo ponto Legal Não pra ele Mas Mas tá valendo Do mesmo jeito Opa Vamos encerrar O bloco Então Eric Quer falar Alguma coisa Dele Não Já falaram Tudo aí Então É o seguinte Pô Vou Encerrando O bloco Daqui a pouquinho A gente Tá de volta Tá